Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou rejear, eu tive que morrer, rap da Hinohara, Naruto Shippuden, DZN Otomi, que me pediram em um dos meus... Ixi, faz uns dias que me pediram, hein? Eu esqueci, eu lembrei ontem, daí eu botei na playlist, foi mal a pessoa que pediu, que eu também não vou lembrar o nome, desculpa. Mas eu disse que ia sair na sexta passada, só que eu esqueci de botar na playlist, deixei uma bota na playlist. Ah, eu esqueço, mas aí eu lembrei, então eu vou trazer agora, porque eu falei que eu ia trazer, então vou trazer, né? Eu até tô bem curioso sobre essa música, a gente tem um canal que eu não conheço, é um rap da Hin. E a Hin é uma personagem que eu gosto da história dela, só que eu acho que ela é uma personagem que seja difícil de fazer uma música sobre, justamente porque a participação dela no anime é muito pouca, por mais que ela seja uma personagem bem curiosa, por assim dizer, sabe? E tem pontos, sim, muito importantes sobre ela, que mesmo ela não tendo tanto destaque no anime, acaba chamando a atenção, sendo uma coisa bem interessante mesmo. O fato dela ter sido uma Jinchuriki, ter se sacrificado, estar disposta justamente a se sacrificar por isso, é aquela personagem que a gente, que mesmo tendo tanta participação, a gente consegue gostar bastante dela. Mas enfim, antes da continuidade do vídeo, peço pra que se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas enfim, vamos ver em 3, 2, 1 e... já! Só pelo título eu tive que morrer e... e o coração partido já, imagino que... vai vir tristeza. Músicas aí normalmente são tristes, né? Eu vi com meus olhos o que aconteceu contigo Aquele garoto não merecia isso O tempo passava e mais medo eu sentia Do monstro aqui dentro Já estava sofrendo O tempo passava e se a brisa vai correndo Quanto mais tempo passava Eu estava morrendo A minha partida foi o que te fez sofrer Mas pelo bem da vila Eu tive que querer Tito da música, né? Mas minhas escolhas te fizeram outro alguém Mas, ô Bito, eu fiz isso Pra que tudo ficasse bem Pesadelos... É, só naquela época o Bito não sabia, né? O motivo da gente ter sacrificado Eu vi morrer Pela paz de Konoha Gosto de ti Mas eu preciso partir Não precisa mais sentir Pena de mim E que ninguém nunca passa aquilo que passei Me desculpa, Kakashi Ô Bito e Sensei Eu gostei assim dessa forma de Contar a música Como se fosse a Rin falando com o Bito, principalmente Desculpa, Kakashi Mas eu queria fazer isso Então eu preciso entrar na frente Eu tinha que fazer isso tudo pela vila Eu sinto muito, mas eu tinha Não acredito que vou fazer Mas se for por amor Então eu vou morrer Tudo que eu fiz Foi só pra te proteger Mas o que eu fiz Só te fez sofrer Mas a minha morte um dia vai salvar uma nação É pior que se a Rin não tivesse morrido lá Aí... Realmente sem escolha da Rin foi uma coisa extremamente marcante Acho que pro anime todo, sabe? Não só a história do Kakashi Porque marca esses fatos dela se sacrificar para proteger a vila Mesmo sendo tão nova Eu sabia que ia vir uma música com uma vibe bem... Bem triste, né? Acabou? É, acabou Enfim Eu até gostei da música, assim Esse lado que mostrou, assim, da Rin, né? O fato dela passar a música A grande parte da música falando, assim, com o Bito Meio como se fosse a Rin me explicando, sabe? O porquê que ela teve que morrer Porquê que ela teve que se sacrificar O que eu gostei, assim, muito desse ponto de vista da história da Rin Era... Assim, a gente pode interpretar essa música como O que a Rin estava sentindo no momento Não era só aquele Ah, preciso morrer Não, tipo, é muito mais do que apenas preciso morrer É o porquê ela tem que morrer Ali na música fala Que ela resolveu morrer pela paz de Konoha Um negocinho, né? Mas que... Realmente, sim Eu diria, assim, que se fosse pra escolher uma música Que ele apresentasse os pensamentos da Rin Seria definitivamente essa Porque na música deixa claro, assim O motivo dela morrer Do porquê Ela queria morrer Sem essa explicação dela pro Bito De como ela se sentia Desde que ela tinha essa missão Porque se ela não fizesse isso Na vila ia ser destruída As pessoas iam morrer Sabe? Então o sacrifício dela Ela tenta contar, assim, de forma Tipo Ah, foi uma coisa boa Porque salvei as pessoas de morrerem Foi mais ou menos isso Espero que eu não tenha ficado confuso O que eu falei Mas enfim, o que eu quero dizer Eu já gostei da música Porque realmente Pega um outro lado da história da Rin Seria o ponto de vista dela Como ela se sentiu O que ela pensava No momento em que ela se joga Na frente do golpe do Kakashi Pra assim se sacrificar E proteger a folha Então essa forma dela contar a música Foi uma coisa que realmente Me chamou muita atenção Foi uma coisa que eu gostei muito E é bem difícil, assim, encontrar Alguém que faça uma música De um personagem Como se fosse os pensamentos dele Direcionados a outro personagem Em específico Muitas vezes Eu acabo falando mais Algumas músicas que fazem isso Direcionam as palavras A um personagem Daqui a pouco a outro Daqui a pouco a si mesmo Mas essa música Por mais que ela tenha citado o Kakashi E o Minato Ainda assim Foi basicamente uma música Pro Obito, sabe? Como se fosse realmente Ela pensando Ah, Obito Sabe? Sei que tu vai ficar mal Mas eu tive que fazer isso Porque era o melhor Para todos nós Mas enfim Eu gostei bastante de conhecer esse canal Eu vi que não é um canal muito grande Nem nada Mas ainda assim É... Eu achei assim muito bom conhecer esse canal Realmente A forma assim A forma assim Da letra A forma como ela construiu Ah... Foi assim Uma ideia muito boa, sabe? De fazer isso Porque é uma coisa diferente Mas escolhendo a Rin Eu acho a Rin uma personagem Bem complexa até Para fazer um rap Por mais que a história dela Seja breve Entender assim As motivações Que tipo de pensamento Ela teria naquele momento Não é uma coisa fácil E nessa música Ela passou Exatamente Essa vibe Que eu acho que a Rin teria Ou que seria O que ela estava pensando Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau!